Olá, tudo bem com vocês? Hoje vamos preparar esse risoto de bacalhau, que é simplesmente delicioso. Azeite, alho, cebola, temperamos com sal e pimenta do reino. Vamos ralar noz moscada, acrescentar o arroz e mexer por um minutinho, acrescentar o vinho branco e mexer até que ele evapore totalmente. Já preparamos um caldo de legumes, quando o vinho evaporar totalmente, acrescente o caldo de legumes aos poucos, mexendo sempre. Coloque as alcaparras em uma peneira e passe pela água corrente, assim você vai retirar o excesso de sal. Acrescente o bacalhau, já desfiado e dessalgado, pode deixar em lascas maiores ou menores, como você preferir. Vai acrescentar depois de uns 20 minutos de cozimento. Aí vamos colocar mais caldo de legumes, para que o arroz continue cozinhando e vá pegando todos esses sabores. Acrescente o tomate picadinho. Quando o arroz estiver praticamente pronto, acrescente o parmesão e o creme cheese. Mexer por dois minutinhos para que misture tudo e está pronto para servir. Vamos finalizar com tomate, cebolinha fresca, para quem gosta, uma pimentinha do reino, moída na hora. E regar azeite, que para esse risoto de bacalhau faz toda a diferença. Não se esqueça de dar aquele like para nos ajudar e se inscrever aqui no canal. Tchau, tchau!